A Câmara Setorial que trata da Zona de Processamento e Exportação de Cáceres realizou a primeira reunião aqui na Assembleia. O encontro debateu a implantação do Parque Industrial na região, que deve beneficiar 28 municípios. O objetivo da Câmara é avaliar, discutir e propor medidas para a efetivação do Parque Industrial da ZPE de Cáceres. O relator da CST, Daniel Almeida, destaca o papel do Poder Legislativo como mediador nesse processo. A região tem um grande potencial e a Assembleia está, digamos assim, reunindo esforços com o governo do estado de Mato Grosso, quadros da União, do governo federal, que também tem o propósito comum. A União deseja, é uma diretriz do Palácio do Planalto, reforçar as condições de segurança na faixa de fronteira. Portanto, trata-se de um grande consórcio de esforços e iniciativas que, neste momento, está sendo capitaneado pela Assembleia Legislativa. 28 municípios fazem parte da região, com população de aproximadamente 479 mil habitantes. A Superintendente de Planejamento e Gestão do Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional do governo ressalta os benefícios que a concretização da ZPE trará para a região. Tirar a ZPE do papel, ela vai ser uma grande conquista para o governo do estado de Mato Grosso, para a sociedade como um todo. Penso que é um instrumento de transformação social, principalmente para aquela região da faixa de fronteira, que é uma região fragilizada economicamente e socialmente. É uma oportunidade de geração de emprego, de renda, é uma oportunidade de integração internacional com o nosso país vizinho, Bolívia, principalmente através da rota de transporte que liga Cáceres e Santa Cruz. Penso que a ZPE seria um instrumento de promoção dessa rota. A Câmara Setorial Temática tem até abril de 2017 para concluir os trabalhos. Ao final, será consolidado um documento contendo um diagnóstico das condições sociais e econômicas da faixa de fronteira Brasil-Bolívia, além de uma reavaliação das condições de segurança pública e defesa nacional na região. Esse documento tem o propósito de subsidiar o estado, ou seja, orientar o estado de Mato Grosso e a União também, no sentido de efetuar os ajustes necessários na região para que ela se torne realmente atraente para o investidor que deseja lançar suas bases industriais na ZPE. A comissão em vista, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão vespeitiva, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta segunda... Está guardada nesses arquivos. Passado o Natal, durante este mês, na sessão vespeitiva, a orquestra sinfônica, 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 a orquestra sinfônica. Obrigado.